Gente, vou estar ensinando vocês a fazer uma calda de brigadeiro para jogar em cima do bolo. Vou estar usando duas xícaras de leite, 240 ml. Vou estar usando quatro colheres de chocolate em pó, que é 250, né? 50% de chocolate, né? Isso, 50% de chocolate. E uma caixinha de leite condensado. Leite condensado aqui, né? Vou estar usando aqui. Um, dois, três, quatro. Quatro colheres, né? Leite condensado. Quatro colheres. Quanto é o que você quiser? 50%. Você vai misturar, né? Isso. Vou misturar aqui, misturadinho. Agora eu vou estar misturando aqui o leite. Duas xícaras de leite. Dois copos, dois xícaras? Isso. 240. 240. 240. 240. 240, né? 240, né? É. Pode ficar com o leite condensado ou não? Não. Vou deixar, vou levar o fogo, uma mexidinha. Esse é o brigadeiro. Esse é o brigadeiro. Você vai colocar no bolo. Uhum. Depois, depois de, depois de ser levando fogo? Isso. Vou estar levando fogo, dar uma mexidinha. Mexeu? Isso. Mexer, né? Agora eu vou estar levando ao fogo. Vou provar. Quanto tempo aqui? Aqui vai uns 15 minutos. Você vai mexer, mexer? Até desenrolar um pouquinho aqui, nós vamos estar mexendo. Não para para mexer, não é isso? Não. Não. A calda ficou pronto, não é legal? Já está pronta, viu, gente? É nesse ponto aqui, ó. Sempre mexendo, né? Como é que eu estou? Mexe aqui. Aqui, ó. Esse pontinho tem que estar molinho. Essa é a calda do... Mexer brigadeiro para a gente pôr no bolo, não é isso? Isso. A calda do bolo que nós vamos colocar agora. E já tira, já põe no bolo, né? Uhum. Você nem vai deixar esfriar, não. Pode colocar quente mesmo. Gota aí, põe no bolo? Isso. Pegar a panela, né? É. E colocar no bolo, não é isso? Isso. Nós vamos estar jogando aqui a calda. É com a colher mesmo que joga? É, com a colher. Isso é a brigadeiro no bolo de chocolate. Isso. Gente, que delícia, pessoal. Olha aí. Muito bom esse bolo. A calda tem que estar quente, a calda, né? É, pode deixar esfriar um pouquinho, né? Mas só jogar quente. Vou dar uma furadinha no bolo aqui também. Para que furar, não? Para a calda entrar também não. Para a calda entrar, né? Aí, pessoal, tem um segredo, ele não furou o bolo para a calda entrar. Vendo? A gente. Olha aí. Colocar a calda para colocar o granulado? Isso. Vou estar jogando o granulado. Mas fica da preferência de cada um, viu, gente? Eu gosto de estar jogando o granulado assim. Eu fico muito ligada. É um bolo de chocolate com o granulado. Muito bom. Aí, pessoal, tem um segredo? Esse aqui serve como um bolo de aniversário? Serve também. Olha aí, pessoal. Que lindo. Vou estar cortando aqui para vocês verem a massa. Como que fica maravilhoso esse bolo. E aí E aí